Lançada a chamada pública para a vinda de pesquisadores britânicos ao Brasil. Infraestrutura da Rede Vírus MCTI vai prestar suporte às demandas de pesquisa sobre a varíola dos macacos. Você vai ver agora, aqui no seu Informe MCTI. Os laboratórios para diagnóstico e para sequenciamento genético que integram a Rede Vírus MCTI, criada em 2020 para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, vão prestar suporte às demandas de pesquisa sobre a varíola dos macacos. A medida foi tomada durante reunião dos especialistas, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, junto com representantes do Ministério da Saúde. Na semana passada, especialistas foram acionados quando o MCTI formou a Câmara Pox. Os oito especialistas em virologia vão elaborar um documento que permitirá estabelecer prioridades e necessidades para o enfrentamento do vírus. Foi lançada uma chamada pública para fomentar a vinda de pesquisadores britânicos para trabalharem em conjunto com os brasileiros, institutos de pesquisa e universidades aqui no Brasil. A iniciativa é do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, vinculado ao MCTI e será realizado em parceria com instituições britânicas. As inscrições vão até 18 de junho. Todas as informações você confere no site gov.br barra CNPq. E você, gosta de ciência, tecnologia e inovações? Então acessa lá o nosso site. Anote aí, gov.br barra MCTI. Até a próxima!